A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nessas nossas duas aulas, alguma coisa em torno desse programa, tratando um pouco do que vai em torno de controle de constitucionalidade e jurisdição constitucional. Então, nós vamos aqui fazer um apanhado do desenvolvimento dos sistemas e tentar também apreender o atual estágio do sistema brasileiro. E, claro, a gente vai fazendo depois algumas considerações sobre aspectos práticos e razões pelas quais se desenvolvem determinadas técnicas e determinadas doutrinas em sede de jurisdição constitucional e de controle de constitucionalidade. Se os senhores tiverem alguma dúvida, perguntem. Os textos básicos são conhecidos. Modéstia à parte, em matéria de controle de constitucionalidade, no Brasil, creio que os textos mais recomendados são os meus mesmos, e que enfrentam os problemas de forma direta, mas os senhores podem, obviamente, também mergulhar em outros textos que têm sido escritos sobre o tema, matéria de controle abstrato, controle concreto. Eu vou estar lhes fornecendo, já passando todos os textos básicos. E também a gente tem que estabelecer um diálogo no âmbito da jurisdição constitucional comparada, até para que a gente possa entender o desenvolvimento do nosso sistema. Os senhores verão que há algumas pesquisas que precisam ser feitas. Os senhores, se quiserem programar depois o trabalho de especialização, ou mesmo de mestrado, ou futuramente até de doutorado, têm que, talvez, pegar pontos de apoio e alguns links perdidos que a gente precisa explicitar. Ao longo do curso, eu vou tentar falar um pouco sobre esses links perdidos. Por exemplo, nós vamos falar sobre o sistema americano. E os senhores vão ver que o sistema americano, hoje, está muito distante desse nosso modelo de controle incidental. Quer dizer, por que isto? Eu tenho algumas hipóteses, mas eu não sei a razão exata, do porquê há esse gap entre o nosso sistema e o sistema americano no que diz respeito ao controle incidental. O que isso se estabeleceu em algum momento na nossa história. Mas era um ponto, digamos, para a nossa investigação. Então, alguma pergunta sobre o modo... Acho que no final dessa fase, depois nós vamos ter uma forma de avaliação. Nós discutimos também isso, não tem nenhum problema. O importante é que os senhores, tanto quanto possível, tentem fazer as leituras. E aí vamos combinar com os monitores alguma forma de controle. Eu também estou à disposição, na medida do possível, para que nós possamos fazer um tipo de curso com as leituras já em permanente realização. Demora que os senhores não tenham aí essa acumulação de textos, que depois pode levar a um sentimento de frustração. Ah, eu não vou dar conta de ler tudo isto num prazo razoável. E aí isto fica para as calendas, não é? Então não vale a pena. O ideal é que os senhores conseguissem fazer um acompanhamento. E eventual dúvida que surja, pode mandar, os monitores depois podem se combinar. Ah, está no programa, não é? Porque aí podemos repassar e, se for o caso, eu mesmo intervenho, não há nenhum problema em relação a isto. Bem, todos sabem que essa questão do controle de constitucionalidade, de um lado é visto como um hábito de sésamo, uma chave de abóboda do sistema. Porque se nós imaginarmos que há uma ordem jurídica superior, de alguma forma, vem a questão da compatibilização entre esta ordem superior e os atos que executam, que concretizam essa ordem superior, num dado sistema. Ora, chamemos do que quiser, não é? Constituição, carta magna, não é? Ou coisa do tipo. Se nós entendemos que isto é uma lexis superior, o problema da supremacia da Constituição, vem o grande problema, que é como eu preservo esta ordem em face dos múltiplos atos de execução que se realizam. Especialmente, claro, num sistema, pelo menos, dominante desde a Revolução Francesa, a técnica que passou a ser dominante, a técnica de usar a lei como instrumento de concretização dessa chamada vontade geral, ou da vontade do povo. Então, como é que eu compatibilizo esta lei com a Constituição? E como eu faço este controle? Evidentemente, aqui nós passamos a ter os nossos vários dilemas, não é? E passamos a conviver com essa permanente tensão. Por quê? Se esta lei tiver um valor jurídico idêntico ao da Constituição, o que nós temos como resultado? A rigor, nós temos uma renovação constante da Constituição e a Constituição perde o sentido de um parâmetro de controle, quando muito é um instrumento de uma orientação geral. Tivemos isso no passado, quer dizer, a ideia das Constituições flexíveis, que poderiam ser alteradas pela mesma maioria apta a fazer uma lei. Mas isto, a rigor, retira da Constituição essa ideia de um paradigma superior que controla os afazeres dos atos, dos órgãos incumbidos de concretizá-la. Então, este não é, digamos, um modelo ideal. Bom, mas se nós, então, afirmamos que a Constituição é superior e que a lei deve lhe guardar obediência, surge o problema de que órgão deve fazer esse controle. Então, de alguma forma, a vida corre em torno desse debate. Quem é o órgão ideal para fazer o controle de constitucionalidade? Num dado momento, em alguns, até mesmo no nosso sistema, por exemplo, do Império, se cogitou que o órgão só poderia ser um órgão soberano, por exemplo, o órgão do Legislativo. ele deveria dizer se a lei é compatível ou não com a Constituição. Qual é o problema desta escolha, porém? Qual é o problema desta escolha? Escolher o Legislativo como órgão de controle. De alguma forma, acaba chegando a esse resultado. Não porque a Constituição seja, por si só, flexível, mas é muito provável que ele fará a interpretação da Constituição segundo a lei que ele mesmo votou. ninguém é bom juiz em causa própria, dizem já os antigos. E este é um grande problema. Quer dizer, de alguma forma, a Constituição será interpretada em consonância com a atividade desenvolvida pelo legislador. Então, esta é uma realidade extremamente difícil para que se aceite desde logo esta fórmula. Ah, deveria ser um órgão típico do legislativo. Nós tivemos isso, por exemplo, na Constituição do Império, que além do mais, previa também o chamado poder moderador do Imperador, mas se falava na soberania do Parlamento. O que surgem aqui, por exemplo, é que esta ideia da soberania do Parlamento já é algo extravagante quando nós pensamos numa Constituição suprema com força vinculante. Porque, a rigor, o legislador já não é soberano, ele tem que se submeter às regras estabelecidas na Constituição. Bem, mas se é assim, logo, e se não pode ser também o chefe do Poder Executivo por razões assemelhadas, ele é um ator e a militância apresentava isto como uma grande solução para despolitizar o modelo. O juiz só vai se envolver tendo em vista uma controvérsia concreta. Logo, isto é um limite para a sua própria atuação. Esta, digamos assim, era a vestimenta retórica do deste modelo. deste modelo. Evidente que essa evolução no próprio modelo americano vai ter outros desmentidos ou, pelo menos, outros questionamentos. Um deles vem do próprio modelo americano. O senhor sabe que o modelo americano que é tributário da tradição anglo-saxã vai desenvolver a ideia adotar da tradição anglo-saxã a ideia do estar e decis. Às vezes, no modelo, na versão americana, às vezes, isso também, embora a expressão seja latina, às vezes, também falam estar e decis. O que é isto? A ideia de que o precedente judicial consolidado vincula numa relação vertical. Quer dizer, a decisão de uma corte superior vincula a corte inferior e, obviamente, os demais juízes. vejo, senhores, só uma curiosidade, uma observação curiosa, que não se cuida aqui de uma característica do modelo de jurisdição constitucional americano. O Estado de decisão é uma instituição, vamos chamar assim, processual do modelo do comum law. Logo, se aplica a qualquer decisão judicial. Mas, quando ele é aplicado à questão constitucional, evidentemente, que surge a seguinte questão. se a Suprema Corte, para nós colocarmos logo o tema no ápice, decide que uma dada lei ela própria não é compatível com a Constituição, claro que ela está decidindo a partir do caso concreto, não é isso? mas, por força do estar indecis, o que vai ocorrer? Se ela disser que aquela lei é inconstitucional e se essa decisão é dotada de efeito vinculante, obviamente que essa decisão terá eficácia geral, erga hominis, não é isso? Logo, veja que nós introduzimos aí uma contradício nesta afirmação de que em princípio o judiciário decide apenas o caso concreto, mesmo no modelo, esse chamado modelo americano ou esse modelo incidental. por isso, obviamente, que a polêmica em torno dessa chamada politização é sempre permanente, mesmo no sistema de controle incidental, dado inevitável, poxa, se esta corte decidiu que uma dada lei é constitucional ou é inconstitucional e se essa decisão na verdade decidiu o caso concreto, mas ela se projeta para todos os casos idênticos, no fundo, o que que resta? Se a lei é inconstitucional, os juízes e tribunais não podem mais aplicar essa lei. E se ela é constitucional, eles não podem negar a aplicação a esta lei. Então, veja que aquele argumento que aparece em vários autores americanos como conformador de uma limitação, de uma auto-limitação acaba ficando em xeque, não é? Porque a ideia do estar decis faz com que a corte assuma um papel que transcende de muito o caso concreto. Então, isso precisa ser percebido. É uma característica importante. claro que aqueles que debateram o sistema americano percebiam um pouco isto. Especialmente tendo em vista o alcance inicialmente político, mas depois também jurídico da decisão da Suprema Corte. Então, o estar decis é uma peça importante, característica do modelo anglo-saxão, para que nós entendamos que de fato a decisão deixa de ser uma decisão apenas do caso concreto. E vai se projetar sobre os casos idênticos, múltiplos, que se manifestem em todo o sistema judicial. E isto é tanto verdade que os americanos também no seu pragmatismo desenvolveram uma forma de participação de interessados nesse processo, que é a chamada fórmula do Amicus Curie. Não é? Ora, o que é que acontece se na relação A e B, tendo em vista esta causa pretende a propósito da constitucionalidade ou não da lei L. Nós temos uma controvérsia concreta, mas se essa relação se multiplica por mil, e nós sabemos disso, na nossa experiência no Brasil, os casos idênticos, o que eu quero enquanto autor de uma ação determinada, tendo em vista o fato que está agora na Suprema Corte. Eu quero que a Suprema Corte também aprecie os meus argumentos. E a fórmula que se engendrou foi essa do Amicus Curie, não é? Que é a de a Suprema Corte admitir que outros interessados se habilitem para trazer argumentos que serão devidamente contemplados. Até porque o que as pessoas percebem em geral é que ou elas participam desse debate no momento em que ele está a ocorrer ou muito provavelmente elas já não terão mais condições de reverter aquela decisão. Por quê? Porque a decisão poderá, quando o seu caso estiver maduro para uma decisão, já haverá um precedente dotado dessa eficácia geral. Não é? Por isso que o próprio sistema americano vai desenvolver então essa chamada fórmula do Amicus Curie. Vejam, senhores, portanto, que esse é um desenvolvimento curioso do modelo americano. Não é? Que inicialmente se inspirou nessa ideia de uma limitação, vamos deixar o juiz atuar, mas só no caso concreto, portanto, haveria uma limitação procedimental, mas evidente que diante das suas próprias características, essa limitação acabava sendo uma limitação meramente formal. Ela não tinha o efeito de evitar a politização. Tanto é que nós que somos, de alguma forma, herdeiros dessa tradição americana, reproduzimos um pouco como papagaios a ideia de que a lei inconstitucional é nula. Os americanos também afirmavam isso. Desde a tradição inicial, vocês vão encontrar, nós temos aí nos nossos livros, citação, por exemplo, de Cooley, de inconstitucional law is not law at all. Essa ideia de que não é lei sequer. Poxa, como que um sistema que, em princípio, o exame só se faz incidentalmente, pode afirmar que a lei inconstitucional não é sequer lei? Seria um caso de inexistência jurídica. Essa conclusão só pode se respaldar nessa ideia de que verificada a inconstitucionalidade de uma lei, especialmente no âmbito da Suprema Corte, nenhum juiz ou tribunal deve mais aplicá-la por força do estar e decisis. Se fosse decisão apenas do caso concreto, seria muito difícil, até porque os americanos não conceberam nenhuma forma específica de expulsão da lei do ordenamento jurídico. da lei inconstitucional. Essa fórmula é implícita, é como se da Corte Suprema emanasse uma ordem para cada juiz para não mais aplicar aquela lei. Isso decorre do estar e decisis. Então, isto é um dado curioso do sistema. Bom, vamos fazer um corte aqui, depois a gente volta a visitar o modelo americano. Para este modelo, obviamente, vocês podem perguntar, isso está inscrito na Constituição americana? Isto é um debate que vocês podem escrever teses, temas interessantíssimos sobre o assunto. porque aquela coisa de dizer, é como se nós também temos muito desse tipo de prática, é como que nós lemos determinados textos ao longo da história. Hoje, obviamente, que esse debate é mais ou menos inútil do ponto de vista prático, porque a corte entende que sim. Mas, quando a Constituição foi aprovada, especialmente em torno do Marlboro versus Médio, surgiu um debate muito intenso sobre se a corte dispunha desta competência. E, nos próprios papers lá do federalista, que surge, então, que é, tenta consolidar as opiniões daqueles que seguiram o processo constituinte americano, vocês podem encontrar fundamentos para que, para uma ou outra posição, de que isso estaria inscrito na Constituição americana ou não. Há sempre um parágrafo de Hamilton que é sempre citado como justificativa para a existência desse modelo. Outros dizem que isso não está explícito. O tal artigo sexto da Constituição americana, senão o juiz tem esse poder de eventualmente aplicar a Constituição de forma geral. Isso não ficou claro. Não há uma decisão clara no modelo americano. Não havia. Mas isso passou a ser lido como tal. Passou a ser identificado no texto americano essa prática. E, de uma forma muito curiosa se os senhores quiserem depois olhar um pouco a historiografia, especialmente a historiografia da Suprema Corte. O que acontece nesse célebre caso Marbles versus Médicos? A gente, em geral, não entra no conteúdo da decisão. O governo Adams se encerrava. E eles fizeram, então, era típico daquele momento, uma uma série de nomeações de pessoas. Isso acontece também em outros países, em outros momentos. Uma série de nomeações, inclusive de juízes, para as mais diversas funções. Marshall era o secretário de Estado desse governo Adams. E ele mesmo seria beneficiário de uma nomeação, iria para a Suprema Corte, naquela virada de governo. Seria substituído Adams por Jefferson. E houve uma correria, não eram tempos de internet, para entregar esses títulos. O sujeito para nomear e tomar posse precisava de receber esses títulos. e eles, claro que nessas asafamas, alguns foram retardatários, não conseguiram tomar posse. É evidente que quando Jefferson assume, ele diz, não vou mais aceitar essas nomeações. Aqueles que não assumiram, ficarão sem o cargo. E surge, então, essa situação delicadíssima. Mabro é um desses juízos que não foi contemplado a um décima hora, porque não conseguiu tomar posse no cargo de juiz. acho que há uma expressão Midnight Judges, coisa do tipo, juízo da meia-noite, aquela coisa que foram na viragem de um governo para outro, houve essas nomeações. E o Mabro agora, estou nomeado, só me cabe tomar posse. E entra com uma ação contra Madison, agora secretário do Estado, que se nega a executar os decretos de nomeação anteriores. E este assunto vai à Suprema Corte. Este é o caso de Mabro versus Madison. Do ponto de vista, alguns até fazem uma observação lá, que é uma certa argumentação maldosa com Marshall. Do ponto de vista vigente hoje, quanto às regras de suspeição e impedimento, Marshall teria grande dificuldade, inclusive, de ser o juiz da causa, porque ele era signatário dos atos, enquanto secretário de Estado, dos atos concretos, praticados, e que agora estavam sendo objeto de impugnação. Mas, vamos deixar isso de lado, ele é o juiz da causa. Ele percebeu também um momento político complicado por que passava a Suprema Corte. Claro, estava tendo a sua autoridade contestada, o Jefferson com toda a legitimidade, questionava, inclusive, a existência desse poder da Suprema Corte, e estavam a ponto de ter um enfrentamento, quando Marshall produz, então, essa sentença, que é essa sentença de 1803, declarando inconstitucional, não o ato do governo que se negava a cumprir a decisão, mas o ato processual que dava competência à Corte para conhecer do processo, dizendo que o sistema de divisão de poderes não permitia isso. E o governo viu aqui aquilo, o governo Jefferson viu aquilo com um duplo sentimento, sentimento positivo de alívio, porque, poxa, não vamos precisar brigar com a Suprema Corte neste momento, descumprir a decisão, que era, mais ou menos, o que todos adivinhavam. Mas viu também uma má intenção, vamos colocar entre aspas, de Marshall, dizendo, com isso ele assumiu a possibilidade de declarar a inconstitucionalidade de leis. Mas veja, o que ele declarou inconstitucional foi uma norma processual que dava poderes à Corte de conhecer das impugnações contra os poderes eclesiásticos. Ele dizia, não pode haver um ato processual que obrigue o poder executivo a cumprir decisões, esse tipo de decisão judicial, uma interferência no sistema de divisão de poderes. uma saída política de mestre, diriam alguns, diante do conflito. Só que com isso ele introduziu a possibilidade expressa de a Corte declarar a inconstitucionalidade de diplomas. E isso assustava Jefferson. Porque ele percebia que a Suprema Corte poderia, em outro momento, passar a interferir fortemente, porque ela passava a legitimidade. e, exatamente, este é o caso Márbara versus Médicos. Do ponto de vista de um caso concreto, um caso sem nenhuma expressão, não é dizer, construiu um direito. Não, o que ele acabou construindo foi a possibilidade de a Corte declarar a inconstitucionalidade de lei. Este é o grande mérito. O caso em si mesmo não é assim, historicamente, muito honroso. Na época, isso é uma esperta manobra política. Mas, é este o caso do ponto de vista de sua realização. Com isto, a Corte passa a ter poderes específicos. E, isto é verdade, que, ao longo dos anos, a Suprema Corte foi muito, especialmente nesses primeiros anos, muito cautelada, velosa na declaração de inconstitucionalidade. Porque, tendo em vista os conflitos abertos, o próprio governo Jefferson fez questão de abrir processos de impeachment contra determinados juízes e ameaçar outros de impeachment. O próprio Márcio se sentia ameaçado naquele momento. Era um momento momento de tensão, momento realmente grave. E, a Corte, então, teve que ter cuidado de auto-preservação. Bom, mas, tudo isso, hoje, tem relevância pequeníssima diante do significado que essa decisão alcançou em termos históricos. é o marco inicial desse chamado modelo de jurisdição constitucional, especialmente do modelo americano de jurisdição constitucional. E, claro, a Corte vai ganhando desenvoltura e outras Cortes e outros órgãos judiciais vão ganhando desenvoltura na possibilidade de fazer o controle de constitucionalidade. Evidente que a vagueza dos termos da Constituição americana otorgava poderes muito grandes aos juízes. Porque o parâmetro de controle, como os senhores percebem em muitos casos, um parâmetro de controle bastante amplo, bastante vasto. Então, vamos colocar aqui essa questão em um certo recesso e vamos fazer um pouco uma viagem para aquilo que depois hoje chamam de modelo europeu de controle de constitucionalidade. Na Europa, especialmente na Europa do século, início do século XX, vai haver uma grande curiosidade em torno desse modelo americano. muitos autores vão escrever sobre isto, esse poder que não tinha sido pensado na doutrina europeia sobre o papel diferenciado do juiz nesta relação. E, de alguma forma, surgirão várias decisões tentando apanhar o significado desta decisão do sistema americano. Porque, para o europeu, era até então algo extravagante essa intervenção do judiciário nessas relações que eram consideradas tipicamente políticas. políticas. Nós vinhamos da tradição francesa, especialmente, da soberania do parlamento e da força quase que inquestionável da lei, a ideia da força da lei, quer dizer, como expressão de uma vontade geral. agora surge essa ideia do contraste e da verificação. Como avançar nesse modelo? Mas é tão lógico que haja uma Constituição superior que balize o conteúdo, inclusive, das leis infraconstitucionais, que é evidente a necessidade de algum tipo de controle. Mas os europeus tinham muita desconfiança do modelo americano por uma razão, porque ele deferia não a uma determinada corte, mas a qualquer juiz o poder de emitir uma declaração de inconstitucionalidade. Então, os senhores vão perceber que nos vários sistemas europeus que vão se desenhando no século XX, surge a ideia de que se era inevitável a aceitação do controle de constitucionalidade, era preciso que ele fosse feito por um órgão especial. há algumas decisões específicas que aqui o aculá afirmam a possibilidade do juiz afirmar, asseverar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei. Há um célebre acórdão do Tribunal Superior do Reich na Alemanha, Reichsgeri, sobre problemas ligados à questão monetária, à crise de Weimar e tal, em que a corte afirma a possibilidade de um controle incidental de normas. mas, em geral, os desenhos tímidos que se faziam, por exemplo, sob a constituição de Weimar na Alemanha, há umas competências específicas de conflitos federativos que eram dadas, até confirmaram ou não a constitucionalidade de leis, que eram dadas a cortes superiores. Nunca há cortes ou a juízes em estágio inicial ou intermediário. Então, não havia essa ideia de autorga de um poder geral ou juiz de controle de constitucionalidade. E é nesse contexto que se desenvolve esse chamado modelo europeu, que alguns chamam também de modelo austríaco ou keuseniano, por conta da influência de keusen na construção do modelo, é que surge a ideia que um pouco ela é tributária do sistema americano, claro, a ideia da supremacia da constituição é evidente, mas ela surge também com o propósito de outorgar a um tribunal a competência para dirimir as controvérsias constitucionais. Logo se introduz aqui uma significativa modificação do ponto de vista de arquitetura procedimental no modelo americano. Não será mais qualquer juiz ou tribunal no caso concreto que pode emitir um juízo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade mas será uma corte especial. Uma corte... A CIDADE NO BRASIL Esta ideia, se de um lado revela a adaptação do modelo americano para os solos europeus, de outro também revela uma crítica, os senhores percebem, ao modelo americano. Porque retira de todo e qualquer juiz, o tribunal, a possibilidade de um, de realização de um controle de constitucionalidade. É, como eu disse, uma arquitetura processual diversa. É essa a ideia básica que passa a presidir esse modelo. A Constituição é vinculante, a Constituição é superior, é preciso um órgão especial para a sua aplicação, mas isso não pode ser um a fazer comum de qualquer aplicador da Constituição, do juiz ou tribunal, tem que haver uma corte constitucional. Aqui entra, então, o gênio de Kelsen, que produz esse modelo em a Constituição Austríaca de 1920. Há até uma disputa aqui, porque também surge no mesmo momento uma Constituição idêntica, trabalhado, talvez pelo mesmo grupo de acadêmicos, inclusive, quanto a uma corte constitucional, na antiga Tchecoslováquia, que antecede em dias a Constituição Austríaca. Mas, a que vai subsistir como modelo, de fato, vai ser essa Constituição. Fundamentalmente, é dar ao seu Parlamento a possibilidade de indicar juízes para essa corte, e o próprio Kelsen tenta retirar essa corte da tripartição de poderes, dizendo que ela ficaria com um papel especial. Não seria também, necessariamente, um órgão do Judiciário. Depois, os senhores vão encontrar em outros modelos, por exemplo, o modelo alemão coloca a corte constitucional como o órgão de cúpula do poder judiciário. Aí o desenho, depois, vai ganhando outras conotações. Mas surge, então, esse debate. Claro que Kelsen traz aqui outros adendos, fiel, inclusive, à sua trajetória teórica. Por exemplo, ele vai tentar quebrantar o dogma da nulidade da lei inconstitucional, que é típico do modelo americano. dizendo que, como a decisão decorre de uma intervenção judicial ou de uma intervenção da corte constitucional, a decisão será de caráter constitutivo e não declaratório. E ele diz que essa decisão equivale a uma decisão de anulação ou de revogação. Porque, como ele estava no plano objetivo, ele dizia assim, esta lei está sendo retirada do ordenamento jurídico por força da decisão da corte constitucional. É aqui que surge essa maldição que hoje nos atenaza do legislador negativo. A expressão legislador negativo foi inicialmente utilizada por Kelsen, querendo dizer que a corte não tem um papel de legislador positivo, mas de legislador negativo. porque, dizia ele, quando ela elimina uma lei do ordenamento jurídico, ela o faz como se estivesse revogando. Daí a expressão. E por que para ele? Porque a decisão era adotada de eficácia meramente ex-nunque. Logo teria o mesmo caráter de revogação. Por favor. Não, 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 não. Nesse sentido, a decisão da corte austríaca, esse modelo da corte austríaca, é um modelo realmente iniciador do debate. Que é o que você vai ter que fazer concessões. Eu vou lhes falar daqui a pouco sobre essa questão. Porque, claro, na mecânica que vai se colocar nesse sistema, nós vamos ter duas disputas. Uma, a do controle concreto. O que será o controle concreto no chamado modelo austríaco, nesse modelo agora chamado modelo europeu? Não é? O que vai acontecer? A e B, tal como no modelo americano, disputam um bem da vida qualquer. Mas surge uma controvérsia sobre a constitucionalidade ou não da lei L, não é isso? O juiz aqui, ou o tribunal, segundo o modelo do controle europeu, não pode, ele próprio, declarar a inconstitucionalidade da lei. O que ele pode fazer, então? Submeter ao órgão competente. Não é isso? Então, o incidente se destaca e ele leva a questão para a corte constitucional. E a corte decide este caso. Só o incidente. A questão concreta continuará na competência do juiz de primeiro grau, ou do tribunal. A corte decide, então, somente se há constitucionalidade ou não na lei. E devolve para que depois haja a sequência do julgamento. Bem, afirmado isto, o que nós temos? Sim. Alguma característica semelhante. Depois a gente fala sobre isso. Alguma característica semelhante ocorre hoje. Se nós olharmos... O que o colega está perguntando? É se esse fenômeno que nós verificamos no âmbito das cortes constitucionais de alguma forma não se passa no incidente de inconstitucionalidade que nós temos hoje nos tribunais. O que ele está perguntando? É a aplicação do artigo 97 da nossa Constituição, que diz que nenhum tribunal pode declarar pelos jogos fracionários a inconstitucionalidade de uma lei. Tem que haver uma decisão pelo plenário ou pelo órgão especial. Significa dizer, se surgir um incidente, a discussão sobre o incidente na turma, e a turma entender que a lei é inconstitucional, ela tem que parar o processo e mandar para o pleno. E o pleno decide, então, somente aquela questão constitucional e devolve para a turma para prosseguir no julgamento. Claro que resta vinculado. O órgão fracionário resta vinculado àquela decisão. Quer dizer, se o pleno diz que a lei é inconstitucional, agora a turma, o órgão fracionário, não pode dizer. É um pouco isto que ocorre neste modelo. Só que de forma ainda mais geral. Porque o que acontecia? Ia para a corte constitucional e a corte constitucional dizia essa lei é inconstitucional. Logo, todos os juízes e tribunais, porque na tradição do modelo austro-germânico se dizia que a decisão aqui era tomada com força de lei. Eles usavam a expressão Gesetzescraft. A ideia de que... Veja tudo caminhando para essa ideia do legislador negativo de que fala Kelsen. Quer dizer, a corte assume aqui um papel político de legislador negativo. Por quê? Porque ela caça a lei e a decisão terá eficácia ex-numbre. Qual vai ser o dilema de Kelsen nesse fenômeno? Ora, surgiu o caso concreto. O sujeito suscitou nos casos mais prosaicos como nós temos todo dia no nosso sistema. É um sujeito que se rebela contra o pagamento de um tributo. É um sujeito que se rebela contra o pagamento de uma taxa, de uma contribuição. E ele entra na justiça em nome próprio e suscita, então, também no modelo austríaco que acontecia a mesma coisa. Só que o juiz, considerando a questão relevante, tinha que parar o processo e remeter à corte constitucional. E a corte constitucional decidia com eficácia ex-nunque. Logo, em princípio, o indivíduo que suscitou a controvérsia, no caso A, por exemplo, só se beneficiaria da decisão com eficácia ex-nunque. E ele se beneficiaria tanto da decisão como qualquer outro. Por quê? Porque a decisão só era dotada de eficácia ex-nunque. Ou até, o modelo austríaco admite a segunda hipótese, por isso a importância daquela pergunta, é de que a decisão pudesse ser dotada de eficácia pró-futuro. Como Kelsen não estava adestrito ao dogma da nulidade e ele entendia que essa era uma atividade similar a uma atividade legislativa, então ele, desde logo, admitiu essa ideia da modulação de efeitos, sem chamar assim. Simplesmente disse que a corte constitucional poderia dizer, tendo em vista a repercussão, que embora inconstitucional uma lei, ela pudesse ficar em vigor por um determinado período, que salvo engano hoje no modelo austríaco é de 24 meses. Já foi de 18 meses, agora salvo engano é de 24 meses. Logo, vejam, então ele já adotava aquilo que no modelo alemão hoje chamam de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, quer dizer, deixava a lei no ordenamento jurídico. Mas vamos ficar na hipótese do ex-nunque, que é a regra do modelo austríaco. O que que acontecia? Então, eu suscitei a questão constitucional, eu não quero pagar esse tributo, não obstante, a decisão vai valer com eficácia ex-nunque. Para mim, que fui o suscitador da questão, e para todos os outros, porque a decisão é dotária de eficácia erga hominis. Claro que as pessoas passaram a perceber que havia um déficit, um manco nesse modelo. Poxa, quem suscita a questão constitucional, quem arca com os ônus de uma controvérsia se beneficia da decisão, tanto quanto aquele que ficou inerte em sua casa. Por isso que em 1929 vem uma reforma nesse modelo queosiniano para admitir a eficácia retroativa da decisão para os casos concretos suscitados a propósito da inconstitucionalidade da lei. Então, só para a gente fazer uma corrigenda sempre, no modelo queosiniano não é correto dizer que a decisão é dotada apenas de eficácia ex-nunque ou pró-futuro. Ela pode ter eficácia retroativa para os casos concretos, para os processos e casos concretos, aqueles casos em que foi suscitada a questão condicional. Por favor, dá uma pergunta. sim. Exatamente, foi exatamente essa corrigenda que se fez no modelo do chamado controle concreto europeu, nesse caso, o modelo austríaco, esse modelo queosiniano. Aproveita. Naqueles outros casos concretos em que foi suscitada a questão constitucional. A retoração em relação a esse processo. Sim. Eu estou supondo que nesses cinco processos a controvérsia se arrasta com o fundamento na inconstitucionalidade. Só que só um chegou à Suprema Corte, ao acordo constitucional. É isso. O efeito retroativo é para todos os processos em que houve a arguição. Nós, no Supremo, o senhor sabe, nós estamos nos valendo um pouco dessa lição queosiniana hoje para a modulação de efeitos nos processos de controle concreto. Recentemente, nós tivemos um caso célebre do prazo para a prescrição no âmbito das ações da previdência social. e surgiu uma arguição por parte da AGU quanto à necessidade de modulação de efeitos. E aí, o Supremo entendeu o que era de se aplicar à modulação de efeitos, mas tinha que fazer um tipo de distinguishing. E o que o Supremo fez? Dizia quem já entrou com a ação fica com seu direito preservado. Portanto, agora, quem não entrou com a ação não poderá mais arguir a inconstitucionalidade. Porque, em geral, depois da decisão, vem essa enxurrada de discussões de repetição do INDEP. Então, o tribunal fez uma decisão salomônica. De alguma forma, isso se inspira um pouco nesse modelo que é o zeniano, de atender apenas aos casos em que foi suscitada a arguição. Porque, do contrário, se você aplicasse inclusive àqueles que já suscitaram, haveria uma tremenda iniquidade. E essa correção de 1929 veio para atender a esse quadro de aparente injustiça material que se configurava. Porque aqueles que suscitaram a arguição de inconstitucionalidade aproveitavam tanto do êxito quanto todos os demais que nada fizeram. Então, esse era o quadro que se colocava no modelo. Isso para o chamado controle concreto do perfil austríaco, keuziniano ou europeu. Claro, a grande contribuição também do modelo keuziniano virá na criação do processo de controle abstrato. que é um segundo e importante processo aqui. Na sua estrutura básica, o modelo de keuzin para o controle abstrato era um pouco pensado tendo em vista uma concepção federativa. dizia ele esse modelo é interessante para o poder estadual impugnar leis federais e o poder central federal poder impugnar leis estaduais. Então, isso era pensado tendo em vista problemas federativos, que é, como os senhores sabem, também um dos fatores de desenvolvimento da jurisdição constitucional. A primeira experiência alemã na Constituição de Weimar quanto a controle abstrato de normas estava associado à ideia dos chamados conflitos federativos. E no Brasil, os senhores sabem, a representação interventiva, que é o nosso embrião de controle abstrato de normas, está associada à ideia dos conflitos federativos, o controle de constitucionalidade do direito estadual em face da Constituição Federal. Então, Kelsen pensa nessa ideia. Com isso, nós podemos ter um certo equilíbrio. Mas há um texto de Kelsen interessante que, de alguma forma, é a fundamentação do seu, de sua reflexão básica sobre a jurisdição constitucional. É um texto de 1928 apresentado para a chamada Associação dos Professores de Direito Estado, Direito Público Alemães. Esse texto Sostinha já tradução em... em... Tem uma publicação da... Tem uma publicação da Marquinhos Fontes, em que hoje tem vários textos, Kelsen, inclusive este. Nós temos aqui no IDP, publicado também pela... a revista do IDP, a tradução desse texto. O nome do texto em alemão é Wesen und Entwiculum der Fefassus Gerizbarkeit. Eu acho que foi a primeira vez que se usou a expressão Fefassus Gerizbarkeit, que é jurisdição constitucional. Fefassum Constituição Gerizbarkeit é... jurisdição. Então, tanto é que nesse texto aparece de forma às vezes como se fossem sinônimos, aparece a ideia de Fefassus Gerizbarkeit e Status Gerizbarkeit, como se fossem jurisdição estatal. Então, aparecem as duas expressões. Nesse texto, Kelsen fala sobre os problemas de uma jurisdição constitucional. Quem é que deveria ser o juiz? Então, teria que ser um órgão especial. Como que se poderia provocar essa corte? Ele muito preocupado quem era legitimado. E aí ele coloca um tema que até hoje tem grande relevância na discussão sobre a função da jurisdição constitucional. Nesse texto, ele diz que a jurisdição constitucional tem uma eminente função de proteção da democracia enquanto instrumento de proteção da minoria. E aí ele dizia, no texto, isso não está na Constituição austríaca inicialmente, ele dizia que era fundamental para a jurisdição constitucional que houvesse a legitimidade de uma minoria para impugnar as leis inconstitucionais votadas pela maioria. E aí faz incursão sobre a relação entre a maioria e a minoria na democracia, dizendo que a maioria cumpre uma função importante na democracia, mas ela não pode asfixiar a minoria, sob pena de, na verdade, se encerrar o processo democrático. se não houver possibilidade de alternância de poder, dizia ele, não há possibilidade de subsistir um modelo democrático. E aí ele então resolve um problema, ou pelo menos introduz um ponto de reflexão para uma discussão que é seríssima, que é a relação entre jurisdição constitucional e democracia. Esse fantasma que nos acompanha desde 1803. Quer dizer, qual é o direito do juiz de ficar dizendo qual é o conteúdo da decisão constitucional? Agora vem Kelsen e diz olha, a jurisdição constitucional é um elemento fundamental para a proteção da democracia, na medida em que ela tem como função proteger a minoria. e dota a minoria, pelo menos em tese, isso não está inicialmente no... Salvo engano, a Constituição depois pode até fazer a verificação, salvo engano, a Constituição austríaca só vem incorporar o direito da minoria de impugnar uma lei inconstitucional em 1970. Portanto, Kelsen já fora de combate. Mas isso ficou no texto de 1928 e todos os modelos que depois se seguiram no desenvolvimento desse sistema de corte constitucional passaram a adotar essa possibilidade de a minoria poder impugnar uma lei inconstitucional. Então, passou a ser este o modelo básico. Tanto é que nós, talvez, hoje no Brasil, tenhamos, nesse ponto, um dos modelos mais radicais. Porque, o senhor sabe, nós dotamos um partido político com representação no Congresso Nacional do poder de impugnar uma lei supostamente inconstitucional junto ao Supremo Tribunal Federal. Como essa exigência é uma exigência básica de que representação no Congresso Nacional, nós podemos ter um partido político com um só representante, que Alcim dizia na sua fórmula que deveria ser uma minoria qualificada, porque ele também temia o excesso de impugnação no âmbito da corte constitucional. Então, vivia essa situação de algum controle. Quer dizer, quem pode ser a minoria qualificada? Porque não pode ser uma minoria inexpressiva. No caso brasileiro, o senhor já percebe que se deu uma grande mudança. Mas, é interessante que, inicialmente, no modelo keuziniano, talvez por razões políticas que teriam que ser pesquisadas, não se introduziu na Constituição austríaca essa fórmula. Isto ficou nos textos e, posteriormente, foi incorporado, se não me engano, em 1970. Mas, essa decisão de keuziniano, essa tese é uma tese interessantíssima e, talvez, é uma das páginas mais ricas em matéria de reflexão sobre essa tensão dialética entre jurisdição constitucional e democracia. De alguma forma, keuzin resolve, ou, pelo menos, numa perspectiva, ele dissolve essa antinomia entre jurisdição constitucional e democracia. porque ele diz não, a jurisdição constitucional não tem antinomia com a democracia. Ela é um elemento de proteção da democracia na medida em que ela protege, inclusive, tem uma função de proteção da minoria. E, realmente, desde então, praticamente todos os estudiosos da jurisdição constitucional lhe reconhecem essa função. Quer dizer, a forma de você reforçar o processo democrático é dotar o sistema de uma corte constitucional que proteja, que tenha a noção de proteção das minorias. E isso se dá não só em relação às leis, como, claro, no âmbito dos direitos fundamentais. Então, essa é uma passagem, assim, eu acho que lampejante desse texto de Kelsey. Esses textos todos de Kelsey, vocês leem numa noite de insônia, não precisa, nem uma noite, algumas várias. mas vale a pena, é uma coletânea, recomendo realmente a leitura, inclusive dessa palestra de 1928. Esse texto existe em alemão, nós temos até aqui, eu acho, e ele foi feito, a palestra foi feita, na época, a tradição dessa reunião, que é uma reunião extremamente importante dos acadêmicos de língua alemã, de direito de Estado, é um tipo de consagração, em geral, do acadêmico fazer esse tipo de palestra. Os senhores vão ver, aparece muito, os senhores vão ver, nos textos, mesmo em tradução, isso aparece, isso está, é o número 5, chama Heft, caderno, seria 5, mas isso aparece numa inscrição, espero que eu consiga ainda traduzir isso, isso seria, essa publicação se dá, vocês vão ver vários textos com essa inscrição, muitas vezes, mesmo nas traduções, tem muitas traduções para o espanhol de vários textos das publicações dessa associação, isso está para Schöf, de Lichung, de Feinigung, é a publicação da associação dos professores alemães, professores alemães de direito público, direito de Estado, é essa publicação. Essa palestra se deu em 1928 e não, na verdade, era uma conferência em que se falou Kelsen e Trippel, que é um outro grande professor, especialmente de direito, direito constitucional, a questão federativa, é um nome muito conhecido, chama Heinrich Trippel, mas a palestra que ficou célebre é a palestra de Kelsen, que molda o mundo. Mas Trippel tem umas passagens que eu até cito na jurisdição constitucional, no meu trabalho de doutorado, e uma passagem eu até demorei muito para entender, mas eu gostaria de compartilhar com os senhores esse aspecto. Trippel dizia, nessa mesma sentada, nesse mesmo dia, os dois fazem essa palestra. Trippel, então, estava escrevendo sobre o tema correlato, apresenta uma palestra paralela, também sobre esse mesmo tema, Vezam on TV com o Decafato e o Benito Barcai, e aí ele diz o que devia ser um modelo de jurisdição constitucional, um modelo processual. Então ele diz, esse modelo teria que ser sempre um modelo que, tanto quanto possível, fugisse da estrutura processual dos processos contraditórios. não poderia ser um processo de adversidades. Tanto quanto possível, devia-se fugir de uma estrutura, de um processo de contraditório, de um processo em que houvesse sucumbências, vencedor e vencido, porque ele percebia o conteúdo político da decisão. E lá pelas tantas, nessas digressões, Trippel diz assim, o processo de jurisdição constitucional, da jurisdição constitucional, deveria ser, tanto quanto possível, um processo objetivo. É a primeira vez que eu percebo essa ideia de se falar que esse processo da jurisdição constitucional deveria ser um processo objetivo, objetivo, serfago. Mas aí ele diz outra coisa, aí ele passa a falar do modelo americano e ele diz, os americanos lograram fazer o mais objetivo dos processos de que se tem notícia. e eu inicialmente quase que consultava o psiquiatra quando vi isso, porque tudo que a gente aprendia a partir da modelagem do direito no Brasil era, ah não, o processo americano é por definição um processo subjetivo. Então ficava eu a pensar, poxa, como que isto se dá, como que o senhor resolve esse dilema? É uma abordagem, não é? Quer dizer, a rigor, quando nós olhamos especialmente o processo na Suprema Corte, vemos que ela descola do caso concreto. tendencialmente ela descola do caso concreto. O que mais? O que mais se pode dizer? Tanto é que um debate que havia, se a Suprema Corte era a Corte condicional, hoje os teóricos condicionais dão de barato isto, embora, claro, ela tenha outras funções, inclusive de aplicação do direito federal, mas hoje se diz, não, a função iminente é de corte constitucional. Então, esse é um dado. A atuação do Amicus Curi também é um outro elemento, que passa a ser uma prática do modelo. Quer dizer, tanto quanto possível, o processo se torna muito flexível, porque passam a presidir as razões de interesse geral, de solução da controvérsia. é nessa linha que vem a consideração do trigo. Eu não sei quanto a Suprema Corte em 1928 já tinha avançado nessa flexibilização, mas o fato é que essa foi a percepção dele nessa palestra, dizendo que os americanos haviam concebido o mais objetivo dos processos constitucionais do que se tinha notícia. então, esse é um dado extremamente curioso para a nossa reflexão. Então, essa é uma questão. Bom, aqui os senhores têm o livro A palestra deve ser o primeiro texto, mas a gente tem até a garantia constitucional da Constituição, exposições e debates na sessão de outubro de 1928 do Instituto Internacional de Direito Público, página 119. E aí ele tem essa... Esse texto também tem um ensaio final que é o controle de constitucionalidade, um estudo comparado nas constituições austríaca e americana. Isso já Kelsen nos Estados Unidos fazendo uma comparação entre os dois modelos, também vale a pena dar uma olhada. E depois a gente fala um pouco sobre isso, aqui também vai ter o célebre texto de Kelsen que aparece sempre nesse debate, quem deve ser o guardião da Constituição. Esse é o texto de Kelsen em resposta a Kachimit, a ideia do protetor da Constituição e aí também uma posição clara sobre esse debate. Bom, então, vejam os senhores algumas notas para o entendimento desse desenvolvimento. Em tempos mais recentes, nós temos também esse texto aí à disposição, valeria a pena ver os senhores olharem, esse debate foi retomado por um amigo nosso, muito amigo do Brasil, que está sempre presente aqui, o professor Francisco Fernandes Segado, que escreveu um texto extremamente instigante, agora publicado em um dos seus livros, em que ele traz o tema sobre a obsolescência dessa bipolaridade modelo americano, modelo austríaco, dizendo que eles estão mais próximos do que imagina a nossa van filosofia. Tentando dizer que essas antinomias que são apresentadas na doutrina talvez mereçam ser relativizadas. E aí ele trabalha um pouco essa linha, ele diz o modelo americano é um modelo falsamente do caso concreto e mostra que é muita, primeiro, a decisão acaba sendo com eficácia erga homens. A corte acaba priorizando a construção de um caso, o caso concreto é um pretexto para eventualmente para ter um controle, para que ela não faça uma decisão em abstrato, mas na verdade ela constrói vários casos. E se a gente constrói o perfil do caso para que haja a decisão? E se nós formos olhar realmente na prática americana, nós vamos ver que isto se dá de maneira bastante evidente. É um caso, eu tenho impressão que foi no caso Uroi versus Wade, salvo engano, que em um dos hearings lá nas discussões não sei se foi um juiz ou um procurador suscitou a questão disso, mas neste caso já se fez o aborto, logo nós não devemos continuar o debate e um dos juízes disse isso não é relevante. Nós não estamos discutindo este caso, nós estamos discutindo o tema, o que mostra uma evidente divergência entre a prática procedimental americana e, por exemplo, a prática que nós desenvolvemos no Brasil. Tendemos a dizer não, isto não está prejudicado porque já não aproveita. aqui não, o contrário diz não, nós estamos discutindo, é o tema e o tema está posto. Então, veja que há uma dissociação em relação a isso. Claro, a figura do estar deciso vai ser decisiva? A estrutura procedimental aberta que é dada pelo Amicus Curi, a ideia, por exemplo, de audiências públicas muito comum no modelo americano que consolida a ideia de uma abertura do processo, tudo isto vai militar nesse sentido. Por outro lado, o modelo europeu terá também o seu caso concreto a partir desta dimensão, incorporando também essas práticas de presença de Amicus Curi, audiências públicas e tudo o mais. Então, o modelo tem muitos pontos de aproximação. Há até um texto ou outro, esse nós temos em inglês, de, eu acho que são dois autores americanos, Sweet e Shapiro, que ele fala até, aí é até uma atitude mais ousada, dizendo que no fundo, no modelo americano, há até um controle abstrato de normas, dizendo que essa construção do caso se faz pela Suprema Corte, faz com que ela, se faz pela Suprema Corte, faz com que ela construa o caso para resolver a controvérsia, tendo em vista os vários impulsos ali existentes, descolado por completo ou fortemente da questão concreta que será decidida. Então, diz ele, isto em alguma medida é quase que um controle abstrato. Não é controle abstrato no sentido europeu de haver agentes de provocação autônomos, não é? Quer dizer, só aqueles que podem provocar. mas nesse sentido, de alguma forma, há razão para acreditar que o modelo americano tem muitas peculiaridades e muita proximidade com o modelo europeu. Hoje, muito mais do que nós podíamos imaginar há alguns anos. O texto do professor Segado está aqui no número 2 da revista do Direito Público da revista do IDP. O título é La Obsolescencia de la Bipolaridad Tradicional, modelo americano, modelo europeu, casaniano, del sistema de justicia constitucionale. E vale a pena então os senhores também fazerem uma visita a esse texto para entenderem um pouco essa viagem que nós estamos fazendo, tendo em vista essas aproximações e eventuais divergências entre os dois modelos. E aqui também a gente já vai apontando, se vocês percebem, algumas sutilezas nos nossos descompassos entre o sistema que se desenvolveu no Brasil, por exemplo, esse estrito formalismo quanto ao caso concreto, quer dizer, já aconteceu tal coisa, então nós não conhecemos. Um exemplo que foi objeto depois de outra discussão tem a ver com esse caso do aborto do feto anencefago. Inicialmente, antes da DPF, o Supremo tinha recebido essa discussão num habeas corpus e que deveria ser decidido. O tema chegou no Supremo numa sexta-feira, deveria ser decidido na quarta-feira e se colocou já uma liminar que teria efeito satisfativo e o tribunal ficou temeroso de ter um posicionamento. O primeiro impulso veio da sugestão de alguém para que houvesse um contato com o Rio de Janeiro a fim de que era de lá a origem do processo e para que nós pudéssemos saber se não tinha havido já o nascimento ou alguma situação desse tipo e aí veio a verificação de que sim já tinha havido o nascimento e que horas depois o nascimento falecer e o tribunal respirou aliviado e disse que está prejudicado a obra escola. Só daí que se propôs a DPF. Quer dizer, são formas diferentes de encarar esse tema e aí uma pergunta curiosa que a gente sempre tem que fazer é por que nós que nos dizemos tributários desse modelo americanos nos tornamos tão formalistas nesse processo de controle incidental. Uma questão que ainda não vi respondida. É claro que nos últimos anos esse formalismo foi uma forma um modo de lidar com o excesso de processos. Mas só que esse nosso modelo de controle de Estado também tem um desenvolvimento mais ou menos retardatário. Quer dizer, nós começamos com a ação direta do procurador-geral nos anos 60 e 65 e só depois é que ele foi sendo ampliado. Essa pluralidade de ações e de complementação é especialmente do modelo de 88. Então, é uma explicação também bastante. Mas, em suma, é um exercício para a nossa meditação. Façamos uma pequena pausa e aí a gente prossegue. Mas, recomendação de leitura logo. O texto do Kelsen sobre jurisdição constitucional, especialmente essa palestra, mas se puderem ler o livro, por favor, vale a pena. E essa palestra do professor Francisco Fernandes Segado sobre a obsolescência desse modelo bipolar. O professor Francisco Fernandes Segado acaba de escrever três tomos sobre jurisdição constitucional, que depois puder ter acesso, interessantíssimo, e ele dedica um número elevado de páginas aos nossos últimos desenvolvimentos no Supremo Tribunal Federal em matéria de omissão inconstitucional. Ele entende que nós chegamos a um modelo de liderança nesta área com a decisão em torno da greve do serviço público e a Constituição que lá se deu. Então, vale a pena olhar também. É um autor de grande nomeada hoje na Europa, especialmente na Espanha, que dedica grande atenção agora também ao que vimos fazendo no Brasil. Passamos uma pequena pausa, portanto, voltamos em seguida. Tudo bem? Eu sou o Dr. Guilherme. Ah? Ah? O senhor quer dizer, a parte de nós falamos ao telefone, eu comentei que o senhor fute muita, a gente conseguiu muita geografia sobre sentença de tiro, o senhor lembra, lembra. E aí, tudo bom? E aí, caralho? Bom dia, está bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Eu queria fazer uma pergunta para o prédio. Sobre o possível que você está ali da parceira do Coréia, que o lado também se está na porta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto